Sum, sum, sum Sum, sum, sum Sum, sum Teste 1, 2, 2, sum Sum, sum e Alexandre é como se chamava a primeira banda desenhada que fiz ainda no liceu Uau Era com o teu amiguinho, Filipe Melo? Filipe Melo está ali e quatro Pois é, estamos no dia dos namorês, dá-me um beijo na boca Estou a brincar Porquê não? Neste dia, em 2015 morria em Monte Carlo aos 89 anos Mais um morto em Monte Carlo esta semana Graças a Deus Estamos aqui a ouvir uma música que também nos lembra, de certa maneira, um presente típico do dia dos namorados Vocês não podem dar coisas um bocadinho melhores Por acaso, olha, bem fixe Falámos precisamente do inventor italiano Michele Ferrero E a história de Michele Ferrero é incrível Lá para ele e para a família O nosso Michele nasceu em 1800 não, 1926 depois ele morreu em 2015 Pois Era difícil Era difícil 200 anos Bom, nasceu em 18... Carasas 1926 em Doliani e fica para os lados de Turim mas no lado mau Turim Ah, naqueles bairros mais... Não é um bairro, é umas aldeias Sim, sim, sim Nasceu no meio do campo Turim é muito difícil Já estiveste em Turim? Não, não Nada, continua Pronto, lá está ele Vou pôr uma lista Lá está ele Roma nunca esteve Turim nunca esteve Nada, nem um cavalo de Turim Nem um cavalo de Turim Vamos lá Ele era filho de Pietro e Piera Ferrero Mas a história desta família começa um pouco antes com o avô que também se chamava Michele e tinha uma pequena pastelaria e um café lá na vila Era chique de Doliani Sim, sim snack bar Snack bar, sim E faziam Turiense Exato É o turiense E depois, claro à noite era taberno Não é? Claro Pelo menos enquanto lá estavam a bater nos filhos Carmo mine Sim Oh, Pietro Passa a dois E a mulher fazia uns passarinhos Claro Com uns pipis umas melazinhas para enxugar aquilo com uma molhangazinha Que horror Tudo horrível Tudo horrível Mas pronto As pessoas lá em Mar Hoje pago eu E vendiam o quê? Os seus bolinhos ajudados pelos dois filhos Pietro e Giovanni Agora, o Pietro que é o pai do nosso morto de hoje parece que tinha bicho carpinteiro Era levado da breca? Sim, era bicho pasteleiro Ah, sim Porque ele nunca estava contente E disse assim Este mil folhas é dojo Tem quantas mesmo? Isto não tem mil folhas Isto é pirâmide É um nojo Esta pirâmide é um nojo Que estupidez Quero dizer também a Cleópatra quando dava os seus passeios ao fim de semana Esta pirâmide está um nojo Está um nojo E ela É uma mulher aqui lá É preciso passar aqui uma vassourada aqui nisto Um espanador Esta pirâmide está um nojo Vou apontar Emanuel, manda-me isso que depois já está como esquece Esta pirâmide está um nojo Vou fazer um desenho mais logo Bom, o que é que ele fazia? O Pietro o pai do nosso morto Lá na fila até lhe chamava o cientista porque inventava coisas inventava uns docinhos inventava umas coisinhas inventava e depois testava as pessoas Com essa Sim, era o que vai Morreu imensa gente Claro Eram os ratinhos do laboratório dele As pessoas da aldeia Fazia docinhos com as suas experiências Agora, onde morreu imensa gente Isso já é verdade Em Itália e no resto do mundo Foi na Segunda Guerra Mundial Ele, estes dois irmãos ainda tinham lançado uma Ou seja, os pais morrem Eles herdam aquela pastelaria Ainda lançaram uma tentativa de fazer um negociozinho com os doces lá especiais que faziam Ainda se andaram de um lado para o outro A coisa não tinha corrido bem Voltaram à base inicial Havia também Tinha-se metido Havia também a primeira guerra Isto é o pai do nosso morto Sim, sim, sim Agora, Segunda Guerra Mundial A Europa fica de rastos depois da guerra As matérias primas de quase tudo É muito engraçado Infalência, claro Sim, lembras-se quando falámos do inventor do Lego e que nós percebemos que foi pela falta de madeira de madeira ser caríssima Que ele se converteu Ou plástico Está tudo ligado Não quer dizer As inovações Vêm quase sempre de um momento de ausência de qualquer coisa Ou tédio ou cornos é o que faz andar a mexer O tédio O tédio e os cornos O tédio e os cornos Fará mais uma para um azuleiro Inovação Dois pontos Uma coisa que é muito precisa na pastelaria e na doçaria é o chocolate não é? E o cacau estava carésimo carésimo O governo ainda tentou implementar e fazer na altura para aquilo baixar mais um bocadinho Mas mesmo assim não havia nada a fazer E a verdade eles lembraram-se que já naquele sítio durante as guerras Napoleões há umas gerações que eles tinham inventado uma maneira de fazer chocolate um bocadinho mais barato que era o quê? Ali naquela região de Turim Era uma espécie de substituto para o chocolate com muito menos cacau e juntavam-lhe uma das coisas que a natureza ali tinha sido muito pródiga que é as avelãs Era uma zona de alta produção de avelãs faziam uma pastazinha não é? E chamavam isto na região de Turim a gianduja que nós conhecemos a gianduja dos gelados não é? deste sabor é isso é cacau com uma pasta de avelã é isso que fazia como se fosse chocolate dos pobres não tenho outra palavra para dizer Sim, sim, sim Está bom em termos técnicos O nosso Pietro o pai resolve aprimorar a fórmula e vai criar uma pasta de barrar e também chocolate na altura uma coisa bastante dura cortava-se à fatia a que ele se chama super crema foi um sucesso e os dois irmãos lançam-se mais a sério como empresários eles têm muito sucesso em Itália e até começam a abrir fábricas ali ao pé na Alemanha abrem uma fábrica ironicamente nas fábricas onde tinham sido feitas as bombas que tinham caído fábricas convertidas agora faziam doces que é bonito e a super crema outros tocinhos a super crema começou a ser vendida em frascos o tio Giovanni e o pai Pietro morrem bastante novos e o nosso Michel herda em 1957 aquele negócio que já levava o apelido da família Ferrero agora dizer que este homem foi um género empresarial acho que é pouco o Michel vai transformar a Ferrero num império à escala global num dos maiores do mundo na sua área que é os doces na verdade é o segundo maior fabricante de doces do mundo depois da americana Moss Moss porém Live on Moss também o Michel claro ele também tinha o espírito herdou o espírito muito inventivo do pai tinha a cabeça cheia de ideias para novos doces ainda por cima com uma boa matéria uma grande distribuição mas isto tudo quer dizer ainda no iniciozinho estamos em 57 já era um negócio próspero em Itália com aquela coisa que eles faziam super crema e cheio de ideias na cabeça de novos doces como a ideia por exemplo de enfiar licor para dentro de um bombom pôr lá dentro de uma cereja e já está nasceu assim o Mon Cherri que foi um sucesso gigante e vai permitir que a Ferrero se espalhasse por mais e mais países e hoje em dia é um dos bombons mais famosos do mundo é incrível da cabeça deste homem se a gente puséssemos água ardente claro em memória daquele snack bar dos clientes aquilo era assim o que é que as pessoas gostam? filmes de perrada água ardente cerejas e chocolate um chocolate é um Mon Cherri uma boa frase só que a história está ainda a começar ele inventou uma fórmula até hoje secreta quase tão secreta como a da Coca-Cola às vezes as mistérias industriais para dar mais sabor de chocolate ao super crema e começa a ser anunciado como um produto que faz muito bem à saúde primeiro disto só que nos anos 60 há preocupações cada vez maiores com esses assuntos e os governos começam a proibir que as marcas dissessem que o que fumar faz bem à digestão isto faz bem o chocolate faz bem aos dentes e então eles proíbem que se faça esses anúncios e o Michel resolve começar de novo mudar de nome inventar outra melhorar a fórmula e comercializar isto de outra maneira e nasce assim um dos produtos mais icónicos de todo o mundo claro a Nutella e não parou outras coisas da cabeça dele as pastilhas Tic Tac os ovos Kinder que são baseados numa tradição italiana de Páscoa dar às crianças ovos de chocolate com um brinquedo aliás um brinquedo uma surpresa e um chocolate mas isso são três desejos não é possível e ele mostrou isto já não era toda a gente mas eu sei que é uma memória televisiva sim ele mostrou que afinal era possível 1982 lança outro dos produtos mais icónicos da marca o Ferreiro Rocher que era um bombom que ele dizia assim temos que fazer uma coisa mais insofisticado mas barata para as pessoas que os pobres também gostam coisas sofisticadas mas é engraçado essa ideia de polarização e de baixar não é? não é baixar a franquia de uma marca ou de um produto era fazer uma coisa que fosse uma certa sofisticação é a ideia até o contrário é elevá-lo à categoria de ser para qualquer pessoa sim é bonito é incrível é mesmo sério sei lá o que é estava aqui não eu sei eu sei mas é incrível é verdade é verdade e toda a gente já recebeu o Ferreiro Rocher no Natal não é? só não é? ou é as meias ou é aquilo mas é ótimo nós ficamos só assim ai que presente estou em pessoal mas depois quando estamos a mamar tudo quando chegas a casa no dia 24 a ceia de Natal quando estás a demolir uma caixa inteira de Ferreiro Rocher até ficar os dentes de trás a gritar a dizer para 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 aí já não é um presente impessoal é impessoal chama-lhe impessoal eu adoro receber uma caixa de Ferreiro Rocher vamos tratar agora quase tanto o mais icónico que o bombom é o anúncio de televisão que desde o início dos anos 80 teve que eu conheça duas versões e a mais antiga eu acho que isto é caso único no mundo eles nunca mudaram disseram assim para quem mudar o anúncio está ótimo assim não mexe acho que há duas versões e há agora uma mais atualizada mais recente mas claramente vai cair vai voltar ao a outra passou são 50 anos 50 anos passou 50 anos não 40 são 40 anos ele nasce em 1800 mil não gostou estou a acordar-lhe 1982 são 40 anos que tem estes anúncios incrível é o que toda a gente sabe toda a gente já viu uma senhora de fato amarelo com uma enorme apetência para o algo e o seu motorista Ambrosio agora outro clássico da marca que talvez seja preocupação sincera mas resulta numa belíssima estratégia de marketing é o facto de retirarem grande parte dos produtos no verão porque o calor dá cabo dos chiclates o Michel era daquelas pessoas para quem o trabalho e a vida pessoal são a mesma coisa ele era um empresário daqueles à moda antiga ele dizia socialista mas era sobretudo guiado por uma ética cristã era um homem muito devoto e tinha o status de Nossa Senhora nas fábricas todas aliás disse que a forma do Ferrer Rocher por fora representava uma gruta onde apareceu Nossa Senhora também aquelas saliências em Lima sim era muito devoto sobretudo Nossa Senhora de Lula era assim uma coisa lá que ele tinha e preparava esta ética cristã misturada com uma ideia das ideias socialistas de facto preocupava-se bastante com os seus trabalhadores criou aquelas coisas todas que sabemos as creches as escolas essa assistência social que muitas vezes os países nestas alturas ainda não tinham não conheciam era vanguardista claro e estamos a falar de uma rede talvez de milhares de trabalhadores muitos já vais saber números e por isso ele era uma figura respeitadíssima na sua região ele reformou-se aos 71 anos e deixou os dois filhos à frente da Ferrer um dos filhos morreu repentinamente num ataque cardíaco e assim até hoje é o único filho que ele teve que controla a empresa que continua a ser uma empresa familiar também raro no caso destas multis multinacionais e continua muito bem graças a Deus como diria o Paulo Michel os chocolates da Ferrer são vendidos em mais de 160 países e tem já tinhas perguntado 40 mil funcionários no mundo produzem por ano 365 mil toneladas de Nutella o que faz deles faz com que comprem anualmente um terço de toda a produção de avalãs no mundo ele continuou Michel a sua vida muito discreta toda a vida era um homem muito discreto dava muito poucas entrevistas ainda precisava tinha um problema num olho então usava óculos de sol sempre que ainda não é bem de sol mas com lentes escuras tornavam ainda uma figura mais misteriosa que lá ia e não falava muito a sua única mancha no currículo para os italianos aqui uma mancha entre aspas é o facto de ter deixado o país durante os anos 70 as brigadas vermelhas às vezes falamos disto aqui começaram a atacar em força raptavam muitos empresários matavam-nos às vezes estas brigadas socialistas claro de extrema esquerda e ele com medo claro Deus a família foi-se embora mudou-se para o Mónaco e depois nunca mais voltou até porque sabe bem pagar tão pouco no Mónaco também era o lema do Pingo Doce e do Mónaco em termos de impostos e não tinha poucos para pagar uma vez que os negócios fizeram dele o homem mais rico de Itália tal como hoje é o seu filho com uma fortuna avaliada em mais de 25 mil milhões de dólares se isto não satisfaz o desejo de requinte não sei o que satisfará o Michel Ferreiro morreu faz hoje nove anos bravo